Deixa eu falar pra você uma coisa. Quando nós construímos a igreja, ou uma igreja, a coisa mais importante da igreja não são as cadeiras, onde as pessoas vão sentar, não são os banheiros, não é a beleza do templo. O mais importante do templo, inclusive do templo de Salomão, é o altar. O altar simboliza o santo dos santos no tabernáculo de Moisés e no tabernáculo de Davi e também no templo de Salomão. Então o santo dos santos é o lugar da presença de Deus, é o altar. Jesus disse que não é o ouro que santifica o altar, mas o altar é quem santifica o ouro. Quer dizer, o altar é a presença de Deus, é o próprio Deus ali, representa o próprio Deus. Então quando uma pessoa sobe no altar e derrama a sua vida, ela se coloca ali, ó Deus, eu me entrego, eu me rendo, eu sacrifico a minha vida, eu deixo tudo para trás e eu me deixo ser levada pelo teu Espírito. Então o Espírito Santo vem e faz da pessoa que está morta, que está morta, ressuscitar. E aí é uma vida nova, e aí é só vitória. E aí é só vitória. Obrigado.